Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o André Bona do Blog de Valor e esse é o meu canal sobre finanças e investimentos, um canal dedicado à educação financeira. Aqui o que eu quero é dividir as minhas experiências reais no mercado financeiro com você, para você sempre aprender um pouco mais e tomar boas decisões financeiras na sua vida. Hoje nós vamos falar do quadro Glossário Financeiro, que é um quadro que eu faço todos os domingos, para falar sobre assuntos básicos de finanças e investimentos, para que você, que ainda está começando, ou mesmo você que já está em nível avançado, recapitule algumas bases desse conhecimento para que isso sempre solidifique a educação financeira em você. Então hoje nós vamos falar sobre perfil do investidor. Pô, então vamos falar de perfil do investidor. O que é isso? Para que serve esse troço de perfil do investidor? A ideia do perfil do investidor é classificar todo investidor, toda pessoa que tem dinheiro sobrando e que, portanto, pode aplicar esse dinheiro em algum produto financeiro para que esse patrimônio dele cresça, é classificar de acordo com o estilo que esse investidor possui, porque isso está diretamente ligado ao nível de risco que um investidor vai querer correr quando ele faz uma aplicação. Poxa, André, risco, perfil, o que você está falando, né? É, vamos pensar o seguinte, risco. Tem gente que pode gostar de saltar de paraquedas e falar, pô, tô amarradão, pulei de paraquedas, tô feliz e tal. E tem gente que fala, eu não passo nem perto disso aí. Então isso é o quê? A sensação de cada um frente a uma determinada situação. Então nos investimentos isso também acontece. Então existe essa preocupação de você ter uma classificação de perfil de cada investidor, para saber se um determinado investidor está propenso a investir em coisas que podem representar o maior risco, e risco de investimento significa a possibilidade, inclusive, de perder dinheiro, ou não. Então existem produtos conservadores e existem produtos agressivos com mais risco, produtos com menos e mais risco. Então essa é uma ideia de classificação para saber quais produtos que as instituições financeiras devem oferecer para um determinado investidor, sem que isso seja um problema para ele. Então para fazer isso, as instituições financeiras, elas aplicam um formulário, né, chamado de API, que é a avaliação do perfil do investidor, ou também suitability, são as duas formas que você ouve no mercado falar, os dois termos que designam esse formulário de perfil, né, para definir, de acordo com as respostas que são dadas, qual o perfil que esse investidor possui. Então, basicamente, são três tipos de perfil que são catalogados ali no perfil de um investidor. O investidor pode ter um perfil conservador, né, que é aquele investidor mais travadão, quer ganhar sempre pouquinho, não tem problema. Um moderado, que pode incorrer um pouquinho de risco ali para tentar ganhar um pouquinho mais. E um investidor agressivo, que pode ter produtos que podem até dar uma rentabilidade muito alta para ele, mas que também pode fazer com que ele perca dinheiro em vários momentos. Então, a classificação desses três perfis define que tipo de produto uma instituição financeira vai ofertar para o investidor. Isso é uma forma de proteger o investidor, tá? Então, você conhecer o seu perfil é essencial, porque quando você faz esse reconhecimento, esse autoconhecimento, isso já te dá um norte muito claro do tipo de produto que você pode investir sem ficar desesperado. Então, isso é importante, é respeitar você e a sua individualidade e achar um produto que se adeque a isso, tá bom? E outra coisa importante quando a gente fala de risco é o gerenciamento dos riscos. Então, sempre a gente deve se preocupar com gerenciamento de risco. E gerenciar risco significa proteger o capital que você possui e também proteger com relação à manutenção de uma reserva de liquidez. O que é uma reserva de liquidez? São aplicações financeiras que você mantém nos bancos, nas corretoras, que você pode resetar a qualquer momento. Isso faz com que você ajude a gerenciar o risco. Outra forma de você gerenciar o risco é, ah, eu quero ter um produto financeiro que corra risco maior, como investir em ações que elas podem subir, descer, tudo isso. O que eu faço? Eu posso gerenciar, por exemplo, colocando pouco por cento da minha carteira. Ah, vou colocar só 5% de tudo que eu tenho. Porque aí, se ela subir, cair, eu posso até me sentir mal com isso, mas eu não estou colocando em risco todo o meu capital que está seguro na outra parte. E aí você vai entendendo como você se sente e tomando a sua decisão. Então, para a gente concluir, perfil do investidor é extremamente importante que você conheça o seu perfil do investidor e entenda exatamente isso para saber que tipo de produto pode ser adequado quando sobrar o dinheiro e você for aplicar esse dinheiro. Sem entender o seu perfil, você pode tomar decisões de produtos que te deixem desconfortáveis e a gente não quer que o investimento seja uma coisa que te deixe desconfortável. O investimento tem que ser uma coisa boa, que você se relaciona bem com ele, e te dá tranquilidade para fazer as coisas que mais importam na vida, que é gastar dinheiro com a família, passear e tudo mais, sabendo que o seu capital está sendo protegido lá e está crescendo, beleza? Então não deixe de se inscrever aqui no blog de valor, marcar o sininho para receber as notificações, coloque também seus comentários aqui, o seu perfil. Já passou por alguma situação que, pô, comprei um investimento com um perfil diferente e fiquei frustrado, caiu, eu fiquei nervoso, subiu, eu fiquei felizão? Coloque aí a sua experiência real aí e visite o blog de valor.com.br para poder colocar o seu e-mail, cadastrar e receber minhas dicas diretamente no e-mail para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.